Supermercado do Português 1 e 2, o lugar certo para sua economia Facilite suas compras e receba em casa pelo WhatsApp 3732 1557 Supermercado do Português 1 e 2 em Ipuyuna Bom pessoal, agora que a pista está interditada nos dois sentidos Para quem desce e para quem sobe, eu vou fazer esse vídeo para dar alternativa Para onde os carros de passeios podem subir e podem descer na Serra do Senador Zé Beto Então você está vendo aí a quantidade de terra que foi colocada aí na pista, na BR Para que possa impedir o trânsito de caminhões, carros aí Nessas imagens nós podemos ver aí as rechaduras enormes que aconteceram na pista Devido aí a quantidade de chuva que choveu este ano aqui na região Então agora eu quero mostrar para vocês uma alternativa, como eu disse, para vocês Irem de Ipuyuna a Pozo Alegre e de Pozo Alegre voltarem a Ipuyuna Então a solução é entrar ali pela estrada vicinal, conhecida como Boca da Onça Ali o bairro Boca da Onça, onde você desce para uma estrada de terra É uma estrada apertada, mas uma estrada que está bem conservada E tem que tomar somente o cuidado para descer ou para subir Porque é uma estrada apertada Então o carro tem que ter um cuidado especial quando estiver subindo e quando estiver descendo Mas a alternativa é essa Você que está vindo de Poços de Caldas Você entra ali, depois da curva do Floriano, tem um pontinho de ônibus ali Onde está escrito lá na placa Boca da Onça Então você vai descer por essa estrada de terra, essa estrada vicinal E você vai andar mais ou menos uns dois quilômetros Você vai pegar à esquerda e você vai sair lá na rodovia lá Que dá acesso à cidade de Senador José Bento Agora quando você está vindo de Pouso Alegre para Ipuiuna Você vai fazer o mesmo trajeto ao contrário Você vai entrar no trevo de Senador José Bento Depois mais ou menos de dois quilômetros Você vai pegar à direita e vai subir sentido a BR Mais acima tem uma encruzilhada Você pega da direita novamente, segue reto e vai sair da BR 459 novamente Então essa é a solução Você vem de Poços de Caldas, você entra pela Boca da Onça Pega lá, pega à esquerda, sai lá na estrada Vá para Senador José Bento e volta para a BR 459 E você vira de Poços Alegre, você entra pelo trevo do Senador José Bento Depois quase chegando lá em Senador José Bento Você pega à direita, né? Sobe mais uns dois quilômetros Pega novamente à direita e vai sair novamente o acesso na BR 459 Sentida Ipuiuna Você vai sair lá na entrada da Boca da Onça, valeu? Então essa é a alternativa que você tem Para descer a serra ou para subir a serra Depois da interdição aqui da serra de senador José Bento, valeu? Espero que você tenha gostado do vídeo Dá aí o joinha aí E curte aí o Ipuiuna.com.br Supermercado do Português 1 e 2 O lugar certo para a sua economia Facilite suas compras e receba em casa pelo WhatsApp 3732 1557 Supermercado do Português 1 e 2 em Ipuiuna